Eu tô imundizando, eu tô imundizando Eu tô imundizando Eu tô imundizando Vigilante Vídeos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o que é isso? Então vai ir ao bairro! Não vai entrar e isso? O que é isso? Ação! 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 Thank you. TenHO PaństAR. TenHO PaństAR. Tenho não,ühlente kuatrui,atalvermêlos. Tenho não make automatic. Tenho não, shallタrui. O que é isso? Sesgrade ete de filソielles Sesmi-se Pauline-go-di-sünde Sesf Pauline-go-di-sünde Pauline-go-di-sünde Descele me meu sincione Descele-se de rei de Sesme o pé Sesme os deten-se e aí né o o o o o o o o Vamos lá! O que você está fazendo? Matete, Matete no tais Diz assim Is single go away Tete, 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 tremendo Amor Tete, tete Unissão Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.